E o Botafogo começa tentando pressionar, mas quem chega primeiro é o Sampaio, com o Marlon. Fernando Sobral é decisivo, deixa Isaac na cara do gol. O artilheiro domina e bate com estilo. Sampaio 1 a 0. No fim do primeiro tempo, Maracás faz pênalti em Dico. Rafael Oliveira cobra o pênalti com precisão e empata o jogo. 1 a 1 e fim do primeiro tempo. Na segunda etapa, Iutinho entra e logo perde duas boas chances. Na melhor delas, o goleiro Edson salva. Depois, o Botafogo chega com velocidade e Carlos Renato quase marca. Mas após o cruzamento de Roger Gaúcho, Rafael Oliveira vence o goleiro Alex Alves e vira o jogo. 2 a 1, Botafogo. No minuto seguinte, Dico é lançado e entra sozinho. Ninguém do Sampaio aparece. Ele escolhe o canto e amplia. 3 a 1, Botafogo. O tricolor então vai pra cima. Ainda cria boas oportunidades. E chega ao segundo gol. Isaac é decisivo mais uma vez. Segundo dele no jogo. Só que é ponto final. Botafogo 3, Sampaio corre a 2. O Botafogo escapa da Série D e rebaixa o Motoclube. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.